E aí, lindões e lindonas, tudo bem? Eu sou a Vivian Lindona. Bom, hoje eu vim falar sobre o quê? Aulas online, que vem decorrente da quarentena, que primeiro ponto muito importante, não é férias. Então, a gente vai ter que ficar em casa, assim, ah, não tô indo pra escola, vou ir pra praça, vou ir pra me encontrar com os meus amigos, a gente tem que ficar em casa e se focar, porque se a gente não fica em casa, a gente, às vezes, mora com a nossa avó, ou a avó vem passar um tempo com a gente, a gente vai estar matando a nossa avó ou o nosso avô. Se a gente for na casa de alguém, vai estar matando a avó dele ou a avó dele também. Então, a gente tem que ter uma consciência, tem que ter um respeito, não é nem amor, vamos ter um respeito pela vida, né? Então, eu vou me dar algumas dicas de como a gente estudar em casa, ter uma rotina boa. Então, vamos começar. O primeiro é o que eu falei. Por não ser férias, a gente tem que ter um foco, não vai relaxar, tô de férias. Não, a gente tem que ter um foco, tem que ter um comprometimento com o estudo. Eu confesso que até essa semana que passou, eu tava bem relaxada, porque a minha escola não tava passando nada. Mas aí o diretor foi, mandou no grupo da minha sala, que eu sou administradora, que ele colocou pra administrar. Ele começou a mandar a lição, ele mandou primeiro de matemática. Eu confesso que eu achei bem difícil a matéria, mas ele falou que é tranquilo. Então, eu vou fazer o quê? Assistir de novo, ter aquele foco de me concentrar pra poder passar a limpo no caderno e fazer os exercícios. A segunda coisa, quando a gente chega na escola, a nossa... Vamos fazer assim, pelo menos a sala, né? A sala tá limpinha, as cadeiras estão todas no lugar, cada um tem o seu lugar, então tem aquela coisa do ambiente tá limpo, tá iluminado, então uma coisa que ajuda bastante é o ambiente. Então, o que eu fiz? Eu limpei aqui o meu rack todo, coloquei até aqui, assim, home office, trabalho em casa. E eu organizei alguns materiais aqui pra ficar o meu canto de estudos. Deixei bem iluminado, tem a janela ali que deixa bem claro, às vezes eu ligo a luz também. Então, a gente tem que ter um ambiente tranquilo, não é ficar na sala com a televisão ligada, com o seu irmão gritando do seu lado. Então, a gente tem que ter um ambiente. Isso ajuda bastante a ter concentração. Terceira dica, gente, é ter um tempo, uma hora, certa, igual. Eu acordava às 5 horas da manhã pra poder sair de casa às 6 e chegar na escola mais ou menos 6h50. O que eu vou fazer? Eu não vou continuar acordando às 5 horas da manhã, né? Porque eu não tenho aquele caminho de ter que pegar o ônibus e ir até a escola. Mas eu vou acordar num horário cedo, já que eu estudava de manhã. Se você estudava à tarde, separa um período da tarde pra você não perder o seu ritmo, porque quando voltar vai ficar difícil. Então, eu vou separar uma hora, assim, de manhã pra poder assistir as videoaulas, pra poder fazer o resumo, pra poder fazer as atividades. E daí, sendo assim, vai ser igual como se eu estivesse indo pra escola. Eu chego em casa, no caso, eu acabo a lição, o resto do dia eu tenho livre. Então, isso de separar um tempo ajuda bastante. A quarta dica é você ter disciplina. Você se focar naquilo que você vai realmente fazer. Igual, se eu tô aqui, eu vejo que o meu celular tá me atrapalhando, tá chegando mensagem, tá vindo notificação, o que eu faço? Eu desligo o Wi-Fi dele e não vou ficar querendo toda hora, ah, deixa eu ver se chegou alguma coisa. Não, porque na escola a gente tem que ter aquele foco. E em casa não é só porque não tem um professor ou alguma pessoa assim em cima da gente que a gente vai ficar desfocado. Então, se você não consegue, você deixa o seu celular lá fora com a sua mãe, mas tenta se focar. E não deixa, assim, o quarto também com alguma coisa que vai te desfocar, sabe? Guardar roupa aberta, aquela bagunça, você fica olhando pra ela, você olha pra ela, não. Deixa o quarto arrumadinho e tenta se focar só no estudo. Porque daí você vai ter um bom desempenho, você vai conseguir gravar toda a matéria e você vai acabar mais rápido, porque eu tô aqui, faço uma lição, fico 10 minutos no WhatsApp, faço outra lição, 10 minutos no Stories. Então, é uma coisa que você vai terminar rápido e vai ter o resto do dia livre. A quinta dica é você fazer uma coisa bem feita. Porque se você vai pegar pra fazer, só pra mandar o que você fez, não vai ajudar em nada na sua vida. Ainda vai só desgastar o professor ou quem for corrigir. Então, você, se for pra sentar e fazer um negócio de cara feia, com cansaço, vai sair horrível. Então, a gente não é aquela coisa de, ai, coloca 15 post-its numa página, coloca uma flor aqui, um coração ali. Não, pelo menos ter um caderno bem organizadinho, fazer uma coisa bem feita, prestar atenção na matéria, fazer a lição realmente certa, né? Não colocar maionese lá, que daí vai só pra poder mandar que fez. Então, fazer uma coisa bem feita vai ajudar bastante. A gente vai conseguir aprender, vai ajudar a gente agora, tirar uma nota boa. E lá no futuro também, no que a gente quiser trabalhar, vai poder ajudar a gente. Eu deixei as coisas aqui que eu uso, que é o meu caderno, personalizado como eu mostrei pra vocês. E eu vou mostrar as matérias dele, que são coisas que me deixou... Ai, gente, olha só, eu coloquei ursinhos aqui, pra poder, quando eu fizer a minha matéria, puxa, meu ursinho já vai abrir. Então, eu personalizei cada matéria dele, que daí me ajuda na hora que eu for estudar aquela matéria, saber qual é, e também dar uma descontraída, né? A primeira é geografia. Eu não coloquei tanta coisa, eu coloquei só as coisas que eu gostava, que é o mapa do Brasil, eu acho ele muito lindo, Saturno, eu acho ele também maravilhoso, e um foguete. Ai, eu enchi de estrelas, foi mais aquela coisa assim, da geografia que eu tô aprendendo sobre os planetas, né? Eu não estou mais nessa parte, mas é uma coisa que me lembra a geografia. Então, a próxima matéria é biologia. Eu coloquei o nome aqui e enchi ele de coisas relacionadas à biologia. Coloquei, gente, um monte de coisa. Coloquei os becs, coloquei árvores, vírus, caderno de anotação, os negocinhos da mulher e do homem. Enfim, eu enchi de coisas relacionadas à biologia. E aí, ficou muito bonitinho, na minha opinião. A próxima é física. Ficou muito... Eu, particularmente, achei muito da hora isso aqui, gente, do risco aqui no meio. E ficou muito legal, porque era coisa relacionada bastante à física, à maçã, é... Pomada. Pomada. Tá certo? Enfim, eu achei que ele ficou muito bonitinho. Aqui ele de cima. Química. Eu não coloquei tanta coisa, até porque eu ainda não estudei muito sobre química. Então, eu coloquei coisas que eu sabia que tinha, eu vi algumas coisas também na internet. Mas, na minha opinião, ficou muito bonita. É a letra da minha mãe, essa aqui de química. E eu achei muito engraçadinho, principalmente isso aqui... Ah, enfim, eu achei que ficou fofo. Ficou bem legal. Vou mostrar aqui como que eu fiz, gente. Eu puxo aqui o meu ursinho e aí já vai pra próxima matéria, que é português. Português, eu também achei que ficou bem da hora, porém, não tinha muitos desenhos relacionados. Então, o que eu tinha que ficar fazendo? Colocando letras, ABC, blá, blá, blá. Enfim, realmente, eu precisei investir nas linhas. Então, o que eu faço quando eu não sei muitos desenhos sobre a matéria, eu começo a investir nas linhas. Deixar as linhas coloridinhas. Mas, na minha opinião, ficou até que daorinha também. Vamos pro próximo. English. Inglês, no caso, né? Eu achei também que ficou bem legal. Coloquei a bandeira dos Estados Unidos, que é o país mais famoso que fala inglês. Coisas de música, porque a gente escuta muita música em inglês. O negócio do Google Tradutor. Isso aqui era pra ser um YouTube, né? Pra poder, tipo um notebook, pra gente poder aprender inglês. E coloquei uma frase que eu gosto bastante, que é leve... não, como é que é? Guia a sua vida ou deixa ela fazer a própria jornada. É uma coisa do tipo. História, gente. Foi terrível. Esses negócios antigos. Eu tentei fazer algumas pegadas, sabe? Tipo, de historiadores. Olha só, tem um homem gigante, que é o pai, a mãe, aí o resto são os filhinhos. Porque saiu um gigante, o outro saiu pequenininho. Mas, enfim, eu também gostei bastante de história. Ficou bem legalzinho. Tem um pouquinho as coisas, mas pra mim ficou bem legal. A próxima foi matemática, que me deu um trabalhão fazer essa calculadora. Mas que valeu bastante a pena. Ficou bem legal. Tem gráficos, contas, os símbolos, os valores famosos, os valores de pi. Na minha opinião, ficou bem legal a matemática. E a última é filosofia, que ficou uma fofura. Eu amei esse quebra-cabeça. Pra mim, ficou muito fofo. Eu investi bastante nas linhas, como eu falei. Porque eu também não tinha muito desenho sobre filosofia. Mas eu gostei bastante. E a capa, eu ainda não terminei. Eu sempre costumo encher as minhas capas do caderno. Mas tem coisas que eu gosto. Aí eu deixei aqui o meu notebook. No caso do meu irmão, mas que ele trocou comigo. A plaquinha, a televisão, que eu coloco a videoaula pra passar nela. E aqui coisas que eu uso. Ali tem minha tabela periódica também, que eu deixei lá. Porque não estava combinando aqui. Uma coisa que eu faço muito também é decorar as páginas. Deixar a coisa bem coloridinha. Que na minha opinião, não é uma coisa que ajuda. Digamos assim, no foco. Igual, fazer linhas aqui em cima. Mas ajuda a gente a descontrair. Porque ficar assim, focadão assim, é complicado. Então as folhas também que a gente recebe. Eu deixo elas bem coloridas. Que daí me ajuda a deixar mais alegre. Então gente, até coloquei a camisa da escola. Pra poder começar a inspirar da primeira videoaula. Então, eu estava estudando em matemática sobre fatorial. Mas aí o diretor mandou sobre função exponencial. Que eu falei que achei meio difícil. Mas vou começar a assistir a videoaula agora. E nos próximos vídeos eu mostro pra vocês o que eu aprendi. Como foi pra mim. A experiência. Então, bora começar. Eu vou dar play e vou começar a escrever. Então gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esquece de dar o joinha. Comenta aí embaixo como está sendo estudar em casa pra vocês. Se vocês estão preferindo. Se vocês estão preferindo ir pra escola. Mas de qualquer forma, é o que eu tenho pra hoje, né? Então não esquece de se inscrever. Dar o joinha. Compartilhar com seus amigos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.